Pessoal, é o seguinte, esse treino de dorsal é sensacional, Art Atwood, cara das antigas, aqui provavelmente anos 90, parabéns pela edição hein Zezinho, tá rápido, olha só, todo o bodybuilder naquela época tinha uma farmácia dentro de casa, que nem o grande nasce é o Summit, enfim, olha só, a Flex Gym, pessoal, fica até o final para vocês verem o que é um treino de dorsal sensacional, o que faz crescer na realidade, esse canal de realidade, olha só a edição, vamos rápido que interessa né Zezinho, parabéns Zezinho, chega mais perto aqui, olha só, aquecimento, isso aqui é aquecimento para ele, vocês vão ver toda a condução do treino, puxada pela frente, eu acho que vai ser pela frente, para pegar pesada pela frente, opa, olha que sensacional pela frente, pessoal, olha, presta atenção na, olha só o que é uma série de aquecimento, tá vendo, ó que bonito, o tronco paradão, paradaço, não tem basicamente roubo nenhum, isso aqui é aquecimento velho, olha só que bacana, já presta atenção nisso, a barra ó, mais ou menos na altura do pescoço a barra, não precisa trazer lá embaixo não velho, isso aqui é uma execução espetacular, focado especialmente só para o dorsal, bíceps, muito pouco bíceps, já tá dando uma jogadinha, já, isso aqui é uma preparação velho, vai por mim que vocês vão se assustar, olha só que bacana, eu curto esses caras dos anos 90 viu, olha lá, agora começou o regaço, olha lá, já tuchou peso e já vai no gingado maroto, olha só pessoal, vem, uou, e volta embaixo da barra, vem, uou, e é isso aqui que faz crescer, olha só, aí, olha só como já vai ficando difícil, como já não vai ficando tão bonito, olha lá, olha lá velho, é isso que faz crescer pessoal, a gente vai acompanhar tudo, opa, não, vai descer mais, nossa, vai lá colocar tudo, e agora a execução vai ficando feia, que é a que faz crescer, olha só, olha o gingado do sucesso, pessoal, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que faz crescer, ah, mas ele é bodybuilder, sim, mas olha só, mas a temática é a mesma, colocou tudo velho, olha como é que fica feio, e é o que faz crescer, é o que faz crescer, olha, porra velho, espetáculo, olha, e dá-lhe sérios, dá-lhe sérios, olha só velho, olha que ângulo bacana para vocês terem noção do tipo de execução que faz crescer, guardadas as devidas proporções, olha só, olha lá, aí tem que, ó, ó, vem tronco, uou, traz e volta velho, ó, ó, tenta, 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 não conseguiu, guardou, chegar até a falha, isso aqui é o contexto de um treino que faz crescer, pessoal, olha lá, porra, e dá-lhe sérios, cara, dá-lhe, dá-lhe sérios, presta atenção que a gente vai analisar todas as estratégias que ele usa dentro de um treino, o seuzinho está calado porque é disso que ele curte, olha lá pessoal, tá vendo, ó, 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 a situação da barra chegar mais ou menos na altura do queixo, quando vai ficando pesado, ó lá, tentou, chegou até a falha, não deu, guardou velho, é isso que faz crescer, olha só cara, uuuh, que bacana, ó lá, pera aí velho, opa, e dá-lhe sérios, dá-lhe sérios e vai fazendo, olha só pessoal, olha que bacana, olha o gingado do sucesso, vai prestando atenção para você tentar entender esse tipo de coisa, que quando a gente faz com intensidade, vai jogando o nosso toque especial no negócio, velho, você vai individualizando a coisa, tem que estar seguro, tem que estar seguro, olha só que espetacular, cara, se for treinar pesado, começando com uma puxada, é pela frente, tá, pela frente, olha lá, olha espetacular, nossa velho, e aí, é aí que a gente faz um, 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 olha lá, olha lá como é que faz, ó, ó, traz mais ou menos no queixo, e ó, olha o gingado do sucesso, e aí que a gente faz um, uma relação com os treinos de hoje, né cara, é muito bodybuilder tentando esconder o jogo, velho, ah, esse negócio vem, esmague, para aqui embaixo, olha lá como é que faz, velho, olha lá, ó, chegou até a falha, não deu, guardou, bola para frente, tem um negócio ali que ele, é ele ali fazendo uma graça, enfim, sei lá, está explicando alguma coisa, olha lá, dá uma alongadinha, uma descontração, tá pessoal, é um alongamento do tipo de, vamos descontrair a musculatura, vamos dar uma relaxada, isso facilita a recuperação para a próxima série, não é um alongamento forçado, é uma descontração, alonga, dá uma relaxada, opa, e dá-lhe sério, velho, olha lá, olha lá como é que faz, pessoal, isso é dorsal, olha só, é pancada, dorsal não respeita muito a questão de quanto mais volume, menor a intensidade, não, é quanto mais volume, ah lá, vai dropar, vai dropar, resistência, fadiga, o esquema de ficar grande, é usar o músculo, cara, acabou uma série pesada, beleza, viu que consegue continuar com mais repetições, diminui, faz, é usar, esse é o sentido, olha lá, cara, porra, olha lá, o complicado é que o cara está com strap, né, e ele dropou, ele tem que usar sem strap, olha lá, aí fica, né, mas olha só, pessoal, ó, remada, e as remadas evoluíram, ó, ele vai, olha que bacana, uma remada que você pode pegar aberta, vamos ver o que ele vai fazer, ah lá, ele escolheu, sabiamente, que, ah lá, usar o triangulinho e fazer fechadinho a remada, sabedoria, olha só, porque, pessoal, as pegadas fechadas, por uma questão de colocar muito peso, são as melhores, pegadinha mais fechada, porque você vai direcionar mais para o grande dorsal e a carga vai ser maior, vamos analisar como ele vai conduzir a coisa, tá, como ele vai se modificando à medida que ele vai colocando mais peso, tá vendo, aqui está o tronco deitadinho, bacana, olha lá, com uma carga para ele que é, é a carga, né, normalzinha, mas ao longo do tempo ele vai fazer uma progressão de carga e vamos ver como é que ele fica, já vou adiantar, é algo extremamente natural, isso é o treino na realidade, pessoal, para de ficar vendo vídeo hoje em dia tudo maquiado, para dar uma de bonitinho, e não sei o que lá, velho, olha, já vou fazer um esquema aqui, que as remadas, tipo barra T, evoluíram muito hoje, tá, olha lá, começa a colocar mais peso, o cara começa a ficar mais em pé, ah, errado, não, velho, isso aqui é um treino de bodybuilder, mas que para um cara avançado de musculação, essa condução é totalmente normal e segura, pessoal, hoje as barras T saem mais altas, né, é melhor, olha lá como já está em pesão, pessoal, olha lá, já está em pesão, colocou carga, olha lá, velho, isso é natural, isso não é um errado, vocês estão vendo aqui a extrema realidade do que é um treino de dorsal sensacional para fazer crescer, olha só, então hoje, pessoal, a evolução das remadas barra T é sair mais alto, não precisa todo esse esforço para arrancar lá do chão, isso aqui não precisa, então, olha só, olha lá, está vendo? a progressão de intensidade na remada barra T, você vai ficando mais em pé, vai ficando mais curtinho, é normal, a remada barra T para crescer deveria ser usada assim, tá, já se acostuma com isso, já se acostuma com isso, deveria ser usada assim, pô, a gente está falando de musculação que funciona, que os anos, as décadas foram nos ensinando, ensinando, olha que espetacular, queria só, parabéns às empresas de edição, isso aqui vai ser rápido e rasteiro, olha lá, pessoal, não precisa mais arrancar do chão desse jeito, velho, ó, mas, ó, presta atenção, não quer chegar até a falha, esquece o peso que ele está usando, esquece, ó, chegar até a falha é isso, ó, extrema dificuldade, isso, ó, olha lá, está vendo, ó, olha a cara dele, isso é chegar até a falha, é uma extrema dificuldade, não vai mais, pronto, guardou, nossa, tem que deixar a barra lá no chão, é foda, hein, para a lombar, hoje em dia a gente não precisa mais passar por isso, pessoal, tá, desencana disso, então quem não tem esse tipo de, que sai mais no alto, coloca step, para a barra sair mais alto, olha lá, drop, isso é treino de hipertrofia, você vai dropando, para ganhar mais repetições, para ganhar mais séries, para usar cada vez na recuperação você cresce, comendo, né, velho, comendo, velho, a gente vai falar disso daqui, porque isso aqui é polêmico, né, então, é, essa, isso aqui é um meio terra muito mais, muito meio, é, muito meio, né, nem meio terra, é, porra, velho, é o seguinte, é, eu falei que você treina e descansa e come, isso que faz crescer, a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura, ganha força e perde banho, link aqui na descrição e no comentário fixado, pessoal, eu não concordo com esse tipo de coisa, ele pode fazer, ele não precisa, aliás, cara, é até uma questão de sobrecarga lombar, na minha visão exagerada, não recomendo que você faça isso, porque ele acabou de fazer uma remada barra terra, arrancando a barra muito lá do chão, o que exige muito da coluna lombar, depois ele vem para um muito meio terra, que é, olha só, tá vendo, é muito curto, ele tuxa muito peso e a lombar de novo, vindo daquele estresse da remada barra terra de lombar, tirando muito do chão, então, é uma situação, cara, que eu não recomendo, não imitem isso, e outra, isso aqui não é dorsal, puxada pela frente, remada barra terra, dorsal, dorsal, aí ele para a exaustão do dorsal para fazer lombar, enquanto isso, o dorsal está descansando, porque isso aqui não é dorsal, aí depois que eu acho que é o que vai acontecer, olha essa visão por trás, isso aqui é um meio terra, muito meio terra, bem curto, é uma lombar, muito só lombar mesmo, provavelmente é uma questão pessoal dele, muito reduzido, que talvez ele acha, provavelmente, o que mais dá resultado para ele, coisa que vai se verificando ao longo dos anos, olha lá, que sensacional, mas cortar a exaustão do dorsal, de puxadas, remadas, olha lá, vai dropando, vai tirando, vai ganhando mais repetições, vai ganhando mais séries, essa metodologia desse treino é baseada nisso, de regressão de carga, para que? Para exaustão, ganhar mais repetições, ganhar mais séries, isso é treinamento, foca nisso velho, foca nisso, várias séries, a exaustão, então pessoal, cortar o trabalho de dorsal, com um de lombar, para depois voltar em dorsal, eu não recomendo, olha lá, é isso que ele fez, agora vai para uma remadinha chupeta, pessoal, olha aqui, olha, quem é da musculação, quem ainda está querendo construir um músculo, não faça isso não, vai tudo só dorsal, depois só lombar no final, eu já pedi para você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever nesse canal velho, aqui não tem mimimi, aqui não tem novelinha fit, está tudo chorando por aí, que um abandonou tal marca de suplementos, foi para outro, depois voltou, depois quis banir um canal, porque falou mal do cara, vai se lascar, pessoal, olha a sabedoria na hora de selecionar os exercícios, primeiro, toda remada vem com uma fechada de ombros atrás, vou vir aqui, olha lá, fechou, não é só remar, não é só usar o braço, olha lá, aperta os ombros atrás, entendido? não vou explicar de novo, pessoal, seguinte, olha a sabedoria na hora de selecionar os exercícios, puxada, remada, depois ele vem numa remadinha em que você tem apoio, em que, olha só a biomecânica desse aparelho, está vendo? sai lá de baixo, isso já dá uma amplitude, mas muito, mas muito curta desde o começo, então deixa para o final, e outra, já se exauriu a postura em exercícios livres, aí você vai com apoio, usa a energia no começo para coisas mais livres, olha como é importante a seleção de exercícios, imagina você já começar com isso aqui desde o começo, já com apoio, fazendo curtinho, porque o aparelho ele é curtinho, olha lá, arrancou, ó, aqui ele dropou, aqui o cara foi para dropar, ele viu que ele foi embora, falou assim, ah, então não vou tirar mais não, eu sei que ele não vai dropar, foi embora, mas antes ele dropou também, tá? ele parou e continuou, ó, edição bacana, vamos perder tempo, nossa senhora, olha só, isso aqui eu recomendo até quem precisa ter mais hipertrofia, mais força de dorsal, começar pela frente aqui, ó, com essa pegadinha fechada, olha que sensacional, pessoal, olha só o gingado de sucesso, aqui, ó, já vem, ó, alonga, já traz no peito, olha só, ah, tá roubando, lógico que não, velho, isso aqui é bodybuilding, lógico, mas cabe muito bem para uma situação de musculação avançada, aquela musculação de performance, olha lá, olha a visão, que bacana essa visão, olha lá como é que faz, olha lá como é que faz, pessoal, realidade, né, Zezinho, Zezinho tá quieto, porque ele curte esses caras aí, ó, ele curte esses caras, ele curte esse tipo de execução, por isso que o Zezinho tá quieto, olha só, tá vendo, deixa alongar, dá uma alongada e vem no peito, velho, é execução característica pela puxada fechada frente, olha lá que bacana, velho, cara, olha a sequência de exercícios, eu só tiraria, olha essa visão que bacana, velho, ó, ó, olha o alongamento que não dá para o dorsal, quando você vem no peito e deixa voltar bem, ó, olha lá, ó, no decorrer da série, olha como ele deixa alongando, no decorrer da série, ó, ó, olha lá, isso é uma série com consciência de trabalhar a porção muito mais lateral do dorsal, olha lá, o tanto que deixa alongar, velho, olha toda essa condução que vocês estão vendo até agora, foca nisso, guardadas as debidas proporções, né, velho, você não vai colocar o peso que esse cara tá colocando, você vai imitar a atitude, a condução da coisa, olha só, velho, tá vendo, olha só, aí vem o produto, olha lá, uma das melhores junções que existe, uma das melhores divisões de treino que existe, dorsal e bíceps, cara, você tem que pensar o seguinte, aqui, ele fez um método, ó, ele já foi para um dos melhores, velho, ele já foi para um punk squat, você tem que entender o seguinte, quando você quer crescer, é uma estratégia, tá, você faz tudo que está envolvido em um grupo muscular, que basicamente estão envolvidos na mesma situação, para depois descansar muito, isso faz crescer, tanto quanto você isolar um grupo muscular e colocar mais carga nele, são estratégias totalmente justificadas, por exemplo, o cara faz dorsal, que por tabela, não treina o bíceps, apenas usa o bíceps, ah, mas eu estou fazendo dorsal, que estou sentindo fadigar muito o bíceps, e carece de técnica, você tem, você ainda tem, você precisa trabalhar muito a técnica, fazer o que? É o talento, então o cara já começa com dorsal, aí depois ele trabalha o bíceps, ah, mas vai diminuir um pouco a carga, em relação ao que ele poderia fazer se isolasse? Vai, mas a estratégia é essa, você não está vendo carga, você não está vendo peso, você está vendo a qualidade de exaustão, você está vendo, é apenas o tanto que ele pode fazer por repetições, vindo depois de um dorsal, e coloca o peso para isso, então você trabalha toda essa junção de dorsal, que já usa um pouquinho o bíceps e depois já vai lá no bíceps de novo, para depois descansar e crescer, eu fiz muito isso, então não é uma questão, ah, preciso isolar para colocar mais carga, não, a questão é de você usar, usar, usar tudo o bíceps em um dia só, tanto quanto na situação que ele foi usado como auxiliar, e agora quando ele é usado de maneira pura, e vai, e gasta, e gasta, e gasta, e gasta, é lógico, o peso aqui vai ser menor do que se você isolasse um dia, só para ele, mas não é essa questão, a questão é usar, usar, independente da carga, usar, fadigar, usar todo o glicogênio muscular dele, toda a situação proteica dele, para depois descansar, velho, e crescer, maluco, são estratégias que eu recomendo, presta atenção nisso daqui, hoje em dia é modinha, né, velho, de você fazer uma, olha lá, uma rosca martelo rodada para dentro, achando que vai dar, vai pegar a parte lateral do braço, não tem nada disso, aqui ele está fazendo isso, porque o dorsal gigantesco esbarra no tríceps gigantesco, e o braço roda para dentro, é simplesmente isso, olha, olha a roda de Fórmula 1 que ele está levantando, velho, isso aqui é um eixo de Fórmula 1, velho, olha lá, que sensacional, cara, está vendo, velho, isso aqui é execução pesada, ele, olha que espetacular, velho, então pessoal, olha a carreata de condução, cara, tudo dorsal que ele fez, e agora ele vai para 2 de bíceps, eu não sei se, eu acho, eu acho que ele vai parar em 2 de bíceps, a situação de você treinar dorsal que ele fez aqui, até a fadiga suprema, pessoal, as séries, tudo foi conduzido pelo instinto, ele foi fazendo séries, vocês viram pela puxada pela frente, vai até fechar o assunto, isso é instinto, e eu acho que ele foi para 2 de bíceps, eu acho que ele não, cara, isso é sucesso, isso é uma condução sensacional do treino, olha lá que bacana, velho, então, eu quero que vocês entendam toda a condução desse treino de dorsal, o dorsal é muito pancada, é muito volume, muitas repetições e muita carga, vocês viram a situação que ele fez na remada barra T, vai colocando carga, progressão de carga, vai ficando em pé, é normal, é uma condução extremamente normal da remada barra T, depois ele vai para séries, 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 fazendo drop set, reduzindo carga, fazendo séries, isso é bacana, e depois, olha lá, vocês viram, no finalzinho, 2 para bíceps, isso não interessa a carga de bíceps, lógico, ele fez um martelo sensacional, porque ele é bodybuilder, mas 2 exercícios no final de um grande treino de dorsal, isso é sensacional, isso é uma condução boa, juntando instinto e a leitura pessoal que a gente tem do treino, guarda esse treino, isso faz crescer, olha que espetacular, velho, aí está posando, esse cara é gigantesco, eu acho que a gente já falou, tudo tinha para falar, agora a gente vai treinar! Legenda Adriana Zanotto